Guilherme, como é que eu ouvi o teu técnico falar da falta que você fez ao time? Como você recebe isso? E se ao ouvir isso você para pra pensar assim, caramba, eu não podia ter sido expulso, eu não podia ter sido expulso e tal, dá aquele lamento ainda maior de saber que você de fato fez falta pro time? É, a fala dele, sem dúvida, é fruto do meu trabalho de áudio, que eu venho buscando. Não sei se eu fiz falta pro jogo, mas o jogo me fez falta, senti muita falta de estar em campo nesse final de semana, de poder contribuir, acho que nós temos agora aí jogos que não podemos errar, ou sei lá, tem que ter o equilíbrio. E sinto também uma responsabilidade, né, porque o seu treinador fala isso, então é uma responsabilidade, mas uma responsabilidade boa, e agora voltando aos treinamentos, esperando esse próximo jogo, poder partilizar e calibrar cada vez mais o meu espaço. Eu queria que você falasse do jogo, você já conversou com ele, já encontrou com o jogo, e queria que você falasse dele, desse momento aí agora do novo atacante, mesmo pro ano que vem, mas alguém já está aí com vocês, entrando no ritmo, entrando no clima? Já, já conversamos uns dias atrás, mas mais especificamente hoje, colocamos alguns papos em dia, questão de família, outros momentos que vivemos, e já projetando aí uma situação boa pro ano que vem. Por ele, por nós, ele já jogaria. Acho que tem toda essa questão aí de transferência, de datas. Ele está muito entusiasmado, muito contente, a gente também poder ter um ataque no estudo do nível dele. Aos pouquinhos ele vai treinando, vai reconhecendo novamente essa antiga casa, se ambientando com os nossos companheiros, se preparando para o ano que vem, vai ser o maior. O Guilherme venceu um clássico, além do efeito da tabela que você pode trazer, os três pontos, mas animicamente pode dar mais confiança pra vocês nessa reta final do campeonato? As duas equipes buscam situações aí numa competição. A gente, a questão da Libertadores, então, a expectativa é de um grande jogo, e sem dúvidas o vencedor ganha um gás aí pra todas as rodadas. A expectativa é de um grande jogo, de um jogo bom, de um jogo pra frente. E pra nossas pretensões é importantíssimo pontuar, vencer. Não precisa dar dificuldade pra ser fora de casa, mas... Nossa ideia é vencer e poder carimbar essa mágoa quanto antes. A expectativa de um jogo mais pegado, de mais força física, daquele que vai tentar superar na vontade do que propriamente dito tecnicamente, talvez um clássico majestoso com essas características, você imagina? Pode ser também. Eu acho que muita força, vontade, raça, isso é indiscutível, não pode faltar. E, consequentemente, resolvido na técnica, na individualidade de alguém, na qualidade de um jogador, tanto a nosso favor quanto do lado deles. Mas acho que essa transpiração tem que ser o principal motivo, assim, né, pra poder se vencer. E depois a técnica, ela vai sobrevessar nele. Espero que a gente, do nosso lado, consiga fazer isso melhor. São cinco jogos, né, pra terminar o campeonato. São três partidas fora. As partidas em casa, acredito que isso, vocês trabalhem os seis pontos, né, pra poder aí continuar sonhando com essa vaga no G6. Fora de casa, o que que dá pra projetar? A gente não tem como garantir, nem esses jogos em casa. O campeonato, né, tem suas loucuras aí. Então, a gente tem que, independente de ser em casa ou fora, pontuar o máximo possível. Claro que, obviamente, tentar fazer valer esse nome de campo. E conquistar pontos fora. Mas o máximo possível, seja em casa ou fora, poder conquistar, será importante. Mas o ponto de partida, sem dúvida, é confirmar esses pontos em casa e poder buscar fora. Não cabe nem nem a mim. Falar o que deve ser feito, né. Mas, é o que eu vejo como atleta, e o que a gente usa hoje no estádio. Está em perfeitas condições. Eu desconheço a situação dos torcedores, das pessoas que vão prestigiar os jogos. Mas, em relação ao nosso, eu vejo perfeitas condições no que nos dá a condição de trabalho ali, né. Agora, externamente, acesso ao torcedor, essas outras questões, eu desconheço. Mas, se puder ser feito algo pra essa melhoria, seja feito. Mas, aí, é uma outra briga. Isso vai ser resolvido. Dentro de campo, você, muitas vezes, tem feito essa posição de homem de referência, o cara que está guardando a bola, e está num momento muito bacana. Como que você projeta o Corinthians com o Jô, no ano que vem, com você, atuando? Você já fizeram essa lupa, já, muitas vezes, né? Já, jogamos várias vezes no Atlético. Um jogador que também facilita a chegada de trás dos meios, passagem dos laterais. Mas, também, tem outros jogadores de qualidade, né? O Jô, com certeza, a primeiro momento, deve ser uma unidade, vai ter uma disputa interna em duas posições. E o que o Oswaldo decide lá, daqui a uns meses, aí, a gente tem que se preparar pra abrir a minha situação. Então, o campo, o estágio, tudo que nos é servido profissionalmente, tá em perfeitas condições. Nosso agendimento, hoje, não tem nada a ver com isso. Você notou esse Jô, daqui do Corinthians, diferente mesmo? Acho que já tinha quase um ano que você não encontrava com ele, né? Você acha que ele está mudado? Acho que sim, né? A gente sabe que uma vida com Deus modifica, né? As atitudes, o dia a dia das pessoas. E, no semblante dele, eu já percebo a sua diferença. No abrigo da boca, a gente já vê um cara diferente. E acredito, sim, na mudança dele. Não tenho entendido com ele pra ver as suas atitudes, o dia a dia, mas como eu sei que o poder de Deus é um poder que restaura, que muda vidas, então, eu acredito, sim, que ele esteja diferente. Em prol da sua família, em prol do seu amor pela vida. e, assim como tudo, pelo trabalho, pelo profissional, a gente sabe que uma vida antiga é como levar o Condiz, uma vida como de atleta, e isso vai nos ajudar muito, porque ele, inteiramente, físico e mental, vai se tornar novamente um dos melhores do Brasil. E, de fato, você imaginava que, em tão pouco tempo, cairia nas graças do Oswaldo de Oliveira e seria, talvez, o principal jogador do Corinthians? Não, tantas lesões, não. Eu estou dois anos sem férias, 70, 80 jogos em dois anos. Eu não tive férias no ano passado, fui para a Europa, perdi as férias de maio porque voltei para o Brasil. Tenho 40 jogos no ano, não são muitas lesões, acontece. O que não acontece é das pessoas saberem que, para eu ter machucado, eu me arrastei quase um mês para não poder largar o pistola na mão, não poder largar as compreendas na mão e poder ir até o limite e faço de novo, se for o caso. Se tiver que ficar um mês depois fora, vou até o meu limite físico. Mas acho que a minha grande meta é ter a reação rápida, reagir rápido às críticas, a elogios, a lesões. Então, quanto mais a gente consegue reagir rápido, ter o psicológico forte e não se perder, porque críticas vêm, mas a gente tem que ter um foco, as lesões vêm, a gente tem que continuar tendo foco, não posso me enganar por uma coisa ou outra. Então, por isso que, no meu retorno rapidamente, eu reconstruí uma nova situação e o meu objetivo é manter para que a gente termine o ano bem, não só eu pessoalmente, mas coletivamente. E agora falando em relação ao jogo, se o Osvaldo pedir para você jogar de meia, você vai jogar de atacante, mas você prefere disputar uma posição com o Jô ou servir o Jô? Tocar a bola para ele fazer gols? Eu estou muito feliz com a vinda dele para cá, com a parceria com ele, independente de posicionamento, de quem vai jogar. eu sou um cara que tem uma característica muito distinta, muito diferencial do que a gente tem no grupo. Então, se eu jogar na frente, se eu jogar um pouco de como meia, também tanto faz. E são posicionamentos que me dão muito noção de finalizar, de fazer gols e artilheiros, como também assistências. Eu acho que isso vai atender do Osvaldo, como ele vai querer fazer essa movimentação e essa disputa. Mas claro que eu vou brigar para ser estoura, que eu não sou boa. Nós tivemos dois jogos do Cruzeiro Flamengo de altíssima intensidade, não só física como psicológica, com muita pressão. E talvez a gente tenha se confundido depois, um marasmo, talvez um pouco de relaxamento por essas tensões, dois grandes jogos. E é isso aí que a gente tem que manter o foco, não pode perder, tem que ter equilíbrio. Todos nós. Porque jogos como esse, acho que até que também se são decisivos e importantíssimos para conquistar os pontos, principalmente por ter sido em casa. Mas a semana já foi muito boa, de trabalho. Eu acho que a circunstância do jogo, é difícil comentar o principal motivo. O que a gente tem que fazer, pegar esse jogo como exemplo, para que não se repita, até porque não tem mais espaço para jogar dessa forma, tentar dar o máximo e o melhor até o final, para a gente ter tranquilidade e se classificar. O que te faz acreditar que vocês... essa é a realidade do nosso trabalho, as coisas que a gente vem procurando fazer no dia a dia, nos treinamentos, e acima de tudo a força da torcida, como falou. Claro que eles têm um motivo, como a gente tem oscilado, o torcedor também fica meio cismado, mas é o momento agora de se juntar, de todos jogarem juntos. Às vezes tem jogador que o torcedor não gosta, ou tem as suas críticas, mas vamos deixar isso um pouco para o final. No final, o nego fala o que quer, faz o que quer, mas acho que esses cinco jogos é o momento da gente se blindar, se juntar. O objetivo é um só de reclassificação, então a gente tem que fazer agora, para poder já ter um ano que vem, planejamento melhor. O Oswaldo voltou a ter um treino com intensidade lá em cima? Voltou, voltou a ter um treino com uma altíssima intensidade, com ele muito entusiasmado, ele é elétrico, ele é participativo, e é um ponto também que a gente tem que ter cuidado, porque já é final de temporada, tentar conciliar as duas coisas, alguns dias treino intensivo, e outros mais altos como ele tem feito. Mas é um momento importante de estar mais em cima, como ele é, como ele tem sido, porque é um momento que a gente tem que estar ligado, focado, com os olhos bem abertos, para poder conseguir essa capacitação. E abusando da sua sinceridade, faltou o Guilherme lá na frente, para colocar a bola para dentro, contra a gente que reconheça? É, como eu falei, eu não sei se eu fiz falta ao jogo, mas o jogo fez muita falta para mim, poder assistir, poder acompanhar, numa situação onde eu estou bem, com certeza, tecnicamente, de alguma forma, eu poderia contribuir, e é o que eu vou buscar fazer, contribuir esses cinco jogos, tecnicamente, fisicamente, para poder ajudar, o máximo que eu puder. Vocês têm essa consciência, sabem que a temporada, ou o ano que vem, depende muito desses cinco jogos? Sim, temos essa consciência, nós conversamos internamente, independente de ser uma conversa com a diretoria, ou com a comissão técnica, nós, jogadores, temos essa consciência, então, mas nós precisamos botar, né, no cinco prático, além disso tudo, há uma amizade, há um respeito, e há também esse planejamento, a gente sabe que, uma vaga, melhora muito a situação, para o ano que vem, até, de certa forma, fica esquecido, esse ano conturbado, para vivermos um novo momento, poder fazer uma pré-temporada, com o Osvaldo, com a sua comissão, poder reforçar o grupo, isso também é importante, poder fazer a manutenção, poder trabalhar tranquilo, que esse é o principal objetivo.